O ano era 1996, e algo diferente estava sendo lançado nos cinemas. Space Jam. Uma história, digamos, inusitada, que misturava jogadores de basquete com personagens do universo Looney Toons. Ou seja, em pessoa, a lenda do esporte, Michael Jordan, interagia com desenhos animados e famosos como Pernalonga e Patolino. Parece maluco pra você? Era um pouco só, só que mesmo assim foi um sucesso e rendeu mais de 200 milhões de bilheteria no mundo todo. Pra vocês terem uma ideia, só a trilha do filme ganhou seis vezes o selo de disco de platina, e cada selo correspondia a um milhão de várias cópias vendidas. Se era um troço tão doido assim, por que deu tão certo? E por que há tanta expectativa para a refilmagem que se aproxima? Esse hype todo é real? A palavra mágica aqui é uma só. Basquete. Servindo como uma vitrine importantíssima para o basquete e para os astros da NBA em outras partes do mundo, o filme Space Jam usou a figura carismática e heróica de Michael Jordan como uma espécie de catalisador de interesses em comum a crianças e adolescentes ao redor do globo, o esporte e a fantasia. Space Jam foi um sucesso absurdo, muito porque o herói do filme, vejam só, era de verdade. Já em Space Jam, um novo legado, o papel do novo herói em carne e osso ficou com ele, Lebron James, um dos maiores jogadores desse século e quatro vezes campeão da NBA. Na história, veremos que quando Lebron entra no servidor da Warner para procurar o filho que foi sugado, ele é mandado para onde estão os esquecidos, que são justamente os personagens da Looney Tunes, que agora correm o risco de serem apagados da história para sempre se perderem o jogo contra o Esquadrão Valentão, um Dream Team reverso de outros grandes jogadores. Agora, em 2021, além de Lebron James e grandes astros atuais da NBA, também teremos jogadores da WNBA, a liga feminina de basquete. Personagens como Piu Piu, Frajola, Lingeirinho, Coyote e Lola Bunny, que tem a voz de Zendeia na versão original, claro, também estarão no filme. E o mais especial é que a porta se abriu não só aos Looney Tunes, mas para todo o gigantesco e histórico mundo de filmes, três séries e desenhos do Warner Bros. Vai ser um verdadeiro Onde Está O Olho da Warner, já que nenhum personagem quer perder esse jogo histórico. Inclusive, há quem garanta que o próprio Michael Jordan pode até aparecer em alguma pontinha desse filme. Será? Space Jam, um novo legado é para agradar aos que viveram aquele passado de glórias de Jordan e conquistar novos fãs dessa história de sucesso protagonizada por Lebron James. Quem gosta de esporte, vai curtir. Quem gosta de animação, também vai curtir. Quem gosta de aventura, vai adorar. Tá aí, essa é a cesta de três pontos da Warner. Arremessaram e acertaram direitinho no hype. Welcome to the Space Jam. What's up, Jack? Welcome to the Space Jam.